Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que é bastante interessante e desafiador ao mesmo tempo. É interessante porque ele mexe muito com a nossa vida, com aquilo que a gente pode construir ou não, no nosso dia a dia. E ao mesmo tempo ele é desafiador porque ele o tempo todo luta contra a nossa própria natureza, que é a questão dos hábitos. Então quando você tem estudos falando a respeito de hábitos, você tem várias correntes que falam a respeito de várias teorias. E hoje a gente vai procurar trazer para vocês alguns conceitos que são baseados na palavra de Deus e que podem trazer para nós alguns desafios do ponto de vista de paradigma ou de algumas questões relacionadas a conceitos que a gente tem estão muito arraigados em nós. Então para que a gente possa começar, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Que isso seja para nós, Pai, um estímulo para adquirirmos novos hábitos. Que a gente possa também, Senhor, corrigir as nossas condutas. De tal forma que possamos viver uma vida santa, uma vida que te agrade, Senhor. Capacita-nos, Senhor, através do Espírito Santo e que a tua palavra seja pregada de maneira fiel para que a gente possa, de fato, estar mais próximo de ti. Abençoa-nos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, a proposta que a gente tem hoje em relação ao curso é essa, né? Repetir a respeito da possibilidade de eliminar da nossa vida hábitos que são obstáculos para uma vida cristã plena e adquirir hábitos que contribuem para a nossa santificação. Falar a respeito de hábitos já começa com um grande desafio. É muito difícil você simplesmente deixar um hábito, abandonar um hábito. Algumas literaturas trazem a seguinte questão. Ao invés de você abandonar um hábito, você deve substituir esse hábito para um hábito que tenha ganho. Então, sempre que a gente for falar a respeito de hábito, nós vamos estar falando a respeito disso. Eu posso substituir hábitos para que eu comece a viver e a desfrutar de algo que seja melhor para nós. Eu não sei quantos de vocês já leu aquele livro, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Já leram, não? É um livro muito interessante sobre vários aspectos do C.S. Lewis. e ali você percebe o diabo o tempo todo passando instruções para o seu aprendiz de como afastar o paciente, que eles chamam, de bons hábitos. Se você olhar em detalhe o que está colocado lá nesse livro, você vai perceber que muito do que ele fala lá diz respeito a hábitos. Então, por exemplo, o hábito de ir à igreja, o hábito de estudar, o hábito de orar, são hábitos combatidos para que o paciente não chegue à santificação. Então, o tempo todo nós vamos estar falando sobre isso. E o que a gente pode destacar já da palavra de Deus, que está ali em João 16, 33, é que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33, 34. Então, vamos pensar o seguinte, né? O quanto que a nossa vida, o nosso dia a dia, de fato, está refletindo a realidade espiritual? Porque, se a gente começar a entender o que, de fato, está acontecendo, isso pode servir para nós como um estímulo na luta por adquirir bons hábitos. Então, a primeira coisa é, nós estamos em uma batalha. E é impressionante como muitas vidas, muitas pessoas, parecem que vieram ao mundo de férias, né? Viveram uma boa vida, aproveitam de várias bênçãos que são dadas, mas perdem a perspectiva de que, de fato, nós estamos vivendo uma batalha. O segundo aspecto que é importante a gente considerar é que o velho homem está o tempo todo em luta com o novo homem. É mais ou menos aquela questão, né? Quem está no controle da minha vida? Sou eu ou é Deus? E é interessante como isso participa do nosso dia a dia. Algumas vezes a gente fala assim, puxa vida, né? Queria tanto que fosse diferente, queria fazer de uma forma melhor do que Deus. Quando Deus pede para nós obediência, quantas vezes a gente fala assim, mas Senhor, eu acho que tem um jeito melhor de fazer. Eu não vou precisar sofrer tanto, eu não vou poder precisar pagar um preço. Então, o tempo todo, a nossa realidade é essa. Existe uma batalha entre o velho homem e o novo homem. Temos necessidades legítimas sendo satisfeitas à revelia de Deus. Ou seja, na origem de muitos pecados, se não de todos, existe uma necessidade que é legítima. Então, quando a gente lida, por exemplo, com o hábito da mentira, a gente está lidando com uma questão que é a auto-preservação, que é a segurança. E muitas vezes você lança a mão da mentira, buscando proteger a si mesmo, que é, de certa maneira, a segurança, uma necessidade legítima. A vida eterna começa quando aceitamos a Cristo. Isso também é um conceito bastante difundido aqui na igreja, mas que muitas pessoas não se confiam nisso. A vida eterna não começa quando a gente morre. A vida eterna começa quando nós aceitamos a Jesus como nosso salvador. ali começa a vida eterna. A obra de Cristo não está limitada a nos livrar do inferno. Tem pessoas que vivem a vida olhando só para essa obra de Cristo. Não vou mais para o inferno. Beleza, agora vou viver minha vida do jeito que eu quero. E, a partir daí, não preciso me preocupar com mais nada. E o outro ponto é que o que fazemos aqui tem reflexos eternos. Então, são questões colocadas para que a gente possa pensar o seguinte. Por que faz sentido eu adquirir bons hábitos? Por que preciso me preocupar com isso? Porque, na aquisição de bons hábitos, eu vou estar trabalhando com todas essas realidades, que são as realidades da vida cristã. Se você não vive essas realidades, é muito provável que você precise estar mais próximo de Deus. É muito provável que você esteja com alguns focos desajustados em relação à realidade. Então, vamos lá. O que é um hábito? Qual é a definição de hábito? Hábito é a repetição de comportamentos intencionais ou não que geram resultados na nossa vida. Então, todo hábito, ele gera um resultado. Se é um bom hábito, ele gera resultados bons. Se é um mau hábito, ele gera resultados ruins. E o hábito e o comportamento são ações que uma criança consegue entender do que se trata. Então, vamos supor, se você chega para uma criança e fala assim, olha, filho, você precisa ser mais simpático com as pessoas. Sei quantos de nós já falaram isso para os nossos filhos. Provavelmente, ela não vai saber do que você está falando. Por quê? Não é um comportamento. Agora, se você chegar para uma criança e falar para ela assim, olha, quando uma pessoa te cumprimentar, cumprimente de volta. Ela sabe do que você está falando. Ela pode até não te obedecer, né? Mas ela sabe do que você está falando. Por quê? Porque você está falando de comportamento. É algo que ela vê. Então, o hábito é a repetição de comportamentos. E comportamentos é aquilo que a gente vê. Então, para eu começar a desenvolver bons hábitos, eu tenho que pensar nos comportamentos que eu tenho. E o comportamento, ele está alicerçado em dois conceitos. O primeiro, uma mente executiva, que é aquela que é a mente consciente, onde eu tomo decisões. E, na medida em que eu vou repetindo comportamentos, eu passo a comandar esse lado da minha vida pela mente habitual, que é uma mente que liga o piloto automático. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que muitos de nós aqui já passaram pela experiência de aprender a dirigir. Não é? Como é que é o início? É 100% na mente consciente, não é? Então, alguém fala para você, aperta a embreagem, rola a primeira, solta o freio de mão, e o carro morre. Não é isso? Passa mais um tempo, você vai praticando, e aquilo vai ficando um pouco melhor, melhor assumilado, e você vai pegando prática, e aí entra a questão do trânsito e tal. Até que chega num ponto, você já nem lembra que você sabe dirigir. Não é verdade? É tão automático, você entra no carro, liga, sai andando, e está tudo certo, não é? Isso é a progressão de comportamentos, aonde ele passa da mente executiva para a mente habitual. E isso é possível em qualquer área da nossa vida. Vamos pegar o hábito da oração. Comparam que a oração é um comportamento? Você consegue perceber quando a pessoa está orando? Sim ou não? É, você vê a pessoa orando ali, é um comportamento, não é? Tudo bem, ela pode estar orando de olho aberto, e às vezes você não consegue, mas a oração é um comportamento. Aquilo se tornar parte tão integrante da sua vida, que você ora sem pensar que você está orando, percebe? Aquilo faz parte tão intrínseca da sua vida, e a gente vê alguns exemplos na vida, não é? Daniel, por exemplo, quando ora diante do... da possibilidade de ir para a corra dos leões, ele ora, falei ao meu senhor. Isso se torna parte integrante da vida dele. E esse tem que ser o nosso objetivo com relação aos comportamentos que nós temos em relação a essas questões da fé. da fé. Agora, tem uma outra questão que é importante a gente pensar. De alguma maneira, não sei exatamente como isso aconteceu, mas a gente começa a ver que a graça e a santificação pode ter um elemento que nos confunde. Quando a gente fala a respeito de graça, a gente tem que entender que graça não é ausência de esforço. Muitas vezes a gente pensa assim, não, isso daqui eu recebi de Deus, então vai ser tranquilo. Mas a graça não tem a ver com esforço. A graça tem a ver com mérito. A vida cristã, ela é uma vida que exige de nós dedicação. Dá para perceber essa diferença? A graça tem a ver com ausência de mérito. Mas esforço? Esforço não. Ninguém disse que não seria necessário esforço. Quer um exemplo? Vamos abrir lá em 2 Pedro 1,5. Desculpa, primeiro vamos abrir em 2 Pedro 1,3 a 4. Quem achou, pode ler, por favor, se me ajuda lá. 2 Pedro 1,3 a 4. Se o divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Eu tenho conhecimento daquele que nos chamou por a própria glória e do futuro, pelas quais ele nos deu as preciosas e mais lindas promessas, para que por meio delas, nos formem os participantes da natureza divina, tendo esta parte da corrupção e armando o caldo da corrupção. Então, Deus nos deu o quê? Tudo. Agora, olha o texto que está na sequência. Pode ler, por favor. 5,5. 5. Por isso mesmo, entregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude. Deus nos deu tudo. Mas qual é a mensagem? Empense. Gente, empense. Não é ficar deitado o dia inteiro esperando que as coisas vão acontecer, vão cair do céu. Deus nos deu tudo. Mas, ainda assim, é exigido de nós, e nós nos empenhamos a adquirir bons hábitos. Isso não é um processo natural. A palavra nos diz várias vezes em que a gente vai ter batalhas, que a gente vai ter aflições, que nós vamos ter lutas, que devem ser travadas para que a gente possa caminhar para a santificação. Então, se preocupar em adquirir bons hábitos, tem a ver com isso, tem a ver com essa possibilidade de você se desenvolver, desenvolver a fé. É disso que nós estamos falando. Vamos pegar outros textos. 1 Timóteo 4, de 7 a 10. E quem puder depois, 2 Timóteo 2, de 1 a 6. Quem achou, por favor, pode ler. 1 Timóteo 2, de 1 a 6. 1 Timóteo 2, de 1 a 6. 2 Timóteo 2, de 1 a 6. Quem achou, por favor, pode ler. 2 Timóteo 2, de 1 a 6. Percebe, exercite-se. Aqui ele está falando, fortifica-se. Então, essa é a realidade que nós vivemos. E é interessante a gente pensar o seguinte. Esses textos, concorda que ele combina com a questão do estudo das escrituras? Concorda que ele combina com a oração? Agora, por que nós temos tão pesados, de certa forma, para falar de algo que muitas vezes deveria ser para nós um prazer? Deveria ser algo que... Eu me converti, então agora, oração é uma coisa natural para mim. Ler a palavra de Deus é algo natural para mim. Eu não sei a realidade de vocês, para mim não é. Muitas vezes, para ler a Bíblia, é necessário esforço. Muitas vezes, e eu não sei se isso acontece com vocês, pelo menos acontece comigo. Você começa a ler a Bíblia, tua mente começa a querer fugir. Você começa a pensar em problemas. Então, assim, a minha experiência, e eu acho que é a experiência de muitos aqui. Quando você vai se exercitar em bons hábitos, principalmente os hábitos que te conduzem a uma vida cristã, sadia, a luta contra o nosso corpo é algo que realmente nos impede de ter uma vida plena. Hábito de vir à igreja. Se você tiver que tomar a decisão entre vir ou não vir na igreja todo domingo, muitos de nós não viriam. O hábito de vir à igreja tem que ser algo que já estava na mente habitual. Você levanta no domingo sem muito, sabe assim, sem considerar muitas coisas, sem saber o que está passando na TV, né, e vem pra cá. Então, essa é a questão do bom hábito. E eu acho que a gente tem vivido, né, eu não sei quantos de vocês também têm essa mesma experiência. Nós estamos vivendo uma época de uma geração que não está nem aí com esforço. Esforço é um negócio. Uma vez o Fernando usou uma figura no Encontro de Homens que nós tivemos lá no Guarujá, que pra mim ficou muito marcada. Ele falou assim, você lembra do John Wayne? Acho que muita gente aqui nem sabe quem é, né? Mas o John Wayne era um artista americano. E, basicamente, era filme de, como diria meu avô, né, de Farvest. E a pegada do John Wayne era mais ou menos o seguinte, ele tomava uma flechada no peito, quebrava a flecha e seguia em frente, meu amigo. Não tinha essa de ficar choramingando porque tomou uma flechada, né? E, sabe, eu acho que hoje, muitas vezes, a gente tem perdido essa capacidade de, a despeito das situações, a despeito das dificuldades, seguir em frente. Eu acho que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão muito acostumadas com a zona de conforto, muito acostumadas com isso. E isso traz pra nós uma certa paralisia. E, como o texto fala de exercício, e eu tenho me aventurado no hábito da corrida, eu tenho aprendido muita coisa com a corrida, que não tem a ver com o exercício, né? Mas, uma das primeiras coisas que eu tenho aprendido é que a corrida exige disciplina. Às vezes, a gente não corre porque tá frio, mas também a gente não corre porque tá calor. Então, se você for esperar o clima ideal pra correr, talvez você vai correr duas, três vezes no ano. Porque sempre ou tá calor ou tá frio. Uma outra coisa também, né? Então, você tem que enfrentar condições que são contrárias à sua disposição de treinar. Outra coisa, né? O preparo antes do treino. Muitas vezes, na vida cristã, sabe aquela expressão, acho que é comentário esportivo que fala, né? Que treino é treino, jogo é jogo, né? Pra você poder jogar bem, você tem que ter treinado. E o antes do treino também conta. Dependendo do que você fez antes do treino, você não consegue treinar. Dependendo do tipo de comida que você comeu, dependendo do sono que você teve, você não consegue treinar. E isso acontece também na vida cristã. Dependendo do que você fez, se você ontem à noite foi dormir muito tarde, talvez você venha pra igreja e só a carcaça tá aqui, né? O resto tá fora. Não consegue se concentrar. Outra questão também, é que ela não é minha principal atividade, a corrida. Então, muitas coisas concorrem pra que na hora de treinar, eu não vá treinar. O horário, uma série de coisas. Não é. Então, primeira coisa, né? Correr exige disciplina. E eu acho que a vida cristã também tá na mesma linha. Segundo aspecto é que correr exige persistência. Você sente dor. E imagina, né? Eu tô com 52. 52, não é? Acho que é 52. Chega uma hora que você começa a parar de contar, sabe? Então, assim, é dor. Em muitos momentos você sente dor. Em muitos momentos a sua mente começa a fazer um negócio muito interessante. Tem coisa ali nos 3, começa assim, pô, já correu 3, tá bom, né? Por hoje tá jóia. Pode parar de correr. E eu penso que na vida cristã também é assim. Ah, não, você já leu bastante. Agora tá jóia. Vai descansar. Você tá cansado. Você teve um dia corrido e tal. Então, o tempo todo você tem que ir lutando contra a sua mente, né? E, normalmente, você tem opções melhores do que o treino pra fazer. Então, o cara te convida pro churrasco. O que você vai fazer? Você vai correr e vai comer churrasco, né? Normalmente, é uma decisão que você tem que tomar. Mas, a despeito da persistência, a despeito da disciplina, como nós estamos falando de hábitos, e é um paralelo em relação à vida cristã, o resultado compensa. Então, na aquisição de hábitos, um dos elementos fundamentais é entender o que você ganharia se você adquirisse aquele hábito que você precisa adquirir. No caso da comida, né? Mais disposição, mais saúde. Então, você começa a perceber que isso acontece. Agora, assim como na vida cristã, a corrida, ela tem um segredo que é aplicável pra nossa vida cristã. Correr tem mais a ver com regularidade do que com intensidade. A nossa vida cristã também carrega essa característica. é melhor você estudar uma quantidade de tempo que cabe no seu dia todos os dias do que você pegar um sábado e falar assim, bom, hoje eu vou ler a Bíblia. aí lê a Bíblia naquele sábado e fica seis meses sem ler. Percebe o que eu estou falando? Vida cristã tem muito mais a ver com regularidade do que com intensidade. é uma vida consistente. É uma vida consistente. É uma motivação e inscrição, né? Exato. Quando o filho vai acordar motivado pra correr ou mesmo pra derrubar. Exato. Para se ficar bom, se ficar ruim, você tem que fazer isso mesmo. tem um autor secular que se chama Simon Sinek, que é um cara que tem alguns pensamentos bastante interessantes, né? E num dos livros que ele lançou recentemente que chama O Jogo Infinito, ele fala muito a respeito de cultura organizacional, essas coisas, né? E ele faz uma pergunta interessante. Ele fala assim, me diga o momento exato, hora, dia em que você começou a amar sua esposa. A gente não sabe, né? Ele falou assim, o que acontece é que com a convivência você vai tendo pequenas atitudes em que o relacionamento e o sentimento vão se desenvolvendo. Então, de maneira semelhante, quando você vai, por exemplo, pra uma academia, não tem um momento que você fala assim, não, a partir de agora eu tô em forma. Não é. Você vai o primeiro dia aqui que você vê o resultado. nada, muitas vezes só dor, né? Aí vai o segundo dia, vai o terceiro dia, mas em algum momento você vai entrar em forma. A mesma coisa diz respeito ao relacionamento com Deus. É provável que você, ao fazer a primeira leitura, as orações, você tem dificuldade, mas vai chegar um momento em que você vai perceber que aquele hábito incorporou na tua vida de tal forma que você passa a sentir falta. Eu trabalhava numa empresa em Montmore, então, todo dia eu tinha 45 minutos pra ir e 45 minutos pra voltar de trânsito, né? E aí eu falei assim, senhor, eu gostaria de aproveitar esse tempo pra conversar contigo. Gente, não dá 10 minutos, não tem mais assunto pra falar com Deus. e aquela coisa, sabe, a mente, o tempo todo, não, liga o rádio, deve estar passando uma notícia bacana. Gente, só que é um período pra eu conversar com meu pai, é um período pra eu conversar com meu Deus e a minha mente várias vezes querendo fugir. Às vezes, passava algum tempo, eu começava a oração, sabe, e aí começava a prestar atenção no trânsito e tal, desligava e eu tomava consciência de que eu tinha desligado lá na frente. pra que a gente possa entender que adquirir hábito exige esforço. Exige esforço. Atualmente, o tempo todo vai correr com isso. Então, e o hábito é isso, né, você começa na mente executiva, toma a decisão de fazer, você começa a fazer, até que chega num ponto que a tua mente assimila e aí você passa a fazer de uma forma mais automática, o que não significa que é um hábito permanente, tem muitos hábitos que você precisa cultivá-los, né, então, a ideia do hábito é essa, e tem muito a ver com qualquer coisa que você vai fazer que exige que você separe em tempo, que você se prepare, tem muito a ver com isso. Desculpa. Agora, quando a gente fala de esforço, isso significa combater muitas vezes os nossos desejos, trabalhar com a nossa mente, e por isso que é tão difícil adquirir bondade, a nossa mente, o nosso corpo, ele tende a adquirir maldade, né, então, esse é um dos grandes desafios do nosso corpo. Então, quando a gente fala de mente executiva, são escolhas conscientes, e quando a gente fala de mente habitual, são escolhas inconscientes, é basicamente o piloto automático. Quando a gente fala, que a gente viu que muitas vezes isso nasce de uma necessidade legítima, né, bons e maus hábitos nascem de uma necessidade legítima, mas os maus hábitos, você está querendo satisfazer a revelia de Deus, a gente precisa entender que isso tem que vir de algo mais profundo do que uma boa intenção. Nós tivemos agora a passar em de ano, né, muitos de nós fazem uma série de propósitos no início do ano, para que aquele ano você seja diferente em algum aspecto. Isso tem a ver com o hábito, tem a ver com a possibilidade de você adquirir algo que você considera relevante por alguma razão e que você ainda não faz. Então, a boa intenção está distante da aquisição do hábito. Ela começa, na verdade, na sua mente executiva em que você vai para buscar um determinado hábito, um determinado conhecimento, mas ela pode se perder no meio do caminho. E isso daí a gente consegue perceber ao longo dos anos, né, muitos de nós já se colocaram propósitos e que acabaram não realizando. Então, todo comportamento é fruto de uma resposta a um estímulo que está na mente executiva. a resposta indeterminada pelos nossos valores, conjunto de crenças e necessidades legítimas. Vamos abrir em Provérbios 4, 23? Quem achou, por favor, pode ler. Então, aonde que está a origem de tudo? Se o comportamento é uma resposta aos nossos valores, com as dúvidas de crenças, o nosso coração, ele tem que estar corretamente alinhado com aquilo que Deus traz para nós como verdade. Então, quando a gente fala a respeito de hábitos, o que a palavra nos instrui é que a questão é muito mais profunda do que uma simples intenção de fazer o certo. Estamos em uma época muito propícia a fazer votos de mudança ou de conquistas porque passamos anos a fio brigando para desenvolver hábitos que deveriam nos beneficiar e, na verdade, nunca colocamos em prática. E isso acontece também na vida de crença. Muitas vezes sabemos o que deve ser feito, mas simplesmente não fazemos. Não sei se vocês já viram quantos gurus estão falando a respeito de procrastinação. Já repararam isso? Como isso aumentou? Porque se percebeu que isso é um problema comum a muitas pessoas. O fato de você não fazer aquilo que deve ser feito. agora, alguns exercícios que são colocados lá são exercícios fincados somente naquilo que eu tenho como recurso. E a Bíblia nos traz a possibilidade de desfrutarmos de algo mais profundo que tem a ver com a relação com Deus e com o Espírito Santo. Vocês já assistiram esse filme aqui? Primeiro Mentiroso? É um filme que não vale muito a pena, tá? mas serve como exemplo. A história é mais ou menos o seguinte, né? Existe lá a vida ela era baseada 100% na verdade, né? E, inclusive, coisas assim, né? Ele vai sair com uma moça aí ele fala assim você quer sair comigo? Não. Por quê? Porque você é feio. Sabe assim? E aí eu não sei porquê em um determinado momento da história ele descobre que é possível mentir. Ele começa a mentir, mas ele mentir assim, descaradamente. só ele mentia. Então, é engraçado assim o contexto, né? Mas, o que que acontece? A pior coisa que pode acontecer pra nós é quando você faz algo errado e dá certo. Que foi o caso aqui do filme. Porque aquilo começa a trazer na nossa mente a possibilidade de uma vida alternativa. Então, por exemplo, se você conta uma mentira e você se sai bem, a tua mente começa a falar assim pô, mentira é uma boa alternativa. Não é só falar a verdade. Eu vivi uma experiência com a Thais muito preciosa, né? com o pai pai e filha é bacana. A Thais ela tinha uma questão que era assim ela colocava uma roupa e ela vinha pra mostrar pra mim, né? Aí, uma vez ela veio e ela comprou um sapatinho pra ela ela pôs o sapatinho e veio assim e falou assim E aí, papai? Falei, nossa filha show de bola. E aí, ficou aquilo lá. Ela foi com o sapatinho feliz e tal. E aí, toda vez ela põe alguma coisa uma roupa e tal ela chegava e papai, tô de bola. E aí, teve um dia que eu gostei da roupa. Ela chegou e falou papai, tô de bola. Ah, filha eu acho que você podia pôr outra roupa. Gente, se ele disse essa menina ia chorar. E a gente às vezes não tem muita habilidade, né? Fazer o primeiro dia. Aí, eu sentei com ela e falei assim, ó filha, a questão é a seguinte, eu sempre vou falar pra você a verdade. Vou procurar sempre falar a verdade pra você. E a verdade não é aquela que você quer. Então, o grande desafio do hábito é que quando a gente na nossa mente executiva busca uma alternativa àquilo que a palavra de Deus propõe e dá certo do ponto de vista humano, a tendência é que a gente comece a repetir aquele comportamento. Quando você, por alguma razão, chegou atrasado, ah, mas eu descobri se eu entrar por trás e ninguém vê que eu tô chegando atrasado, né? Alguma coisa nesse sentido. Aquilo passa a ser uma opção pra você. então, quando a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, é porque os valores, eles precisam estar muito claros na nossa mente daquilo que é certo e daquilo que é errado. Porque, na hora de eu tomar uma decisão, esses princípios têm que saltar os meus olhos. Falar, não, não vou fazer o texto errado, né? a despeito das consequências que poderão ou não existir. Então, os hábitos nascem em função da nossa carnalidade. Na origem dos hábitos, há uma necessidade legítima sendo atendida. Vamos abrir, por favor, em Efésios 4, de 22 a 25. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados às espíritas do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Por favor. a serem renovados no modo de pensar e a revertir-se, revestir-se com o novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Percebe? Então, na medida em que a gente se converte, a gente precisa se despir do velho homem e se revestir do novo homem. E isso não é um processo natural, senão não estaria no imperativo. Romano 6, de 5 a 1. Romano 6, de 5 a 1. Não? É. De 1 a 5, né? 5 a 1 foi o jogo, né? De jogo de ordem. Desculpa. Pois, se formos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já tem morta com Cristo na cruz a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois que o lógico fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, temos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá. Pois a morte não tem mais poder do que ele. A sua morte foi uma morte para o pecado que valeu de uma vez para todos. E a vida que ele vive agora é para Deus. Tem uma coisa? Tá, até aí tá bom. Então, veja só. Dentro de nós existe a inclinação para o pecado que nos faz acreditar que temos o direito de estar no controle das nossas vidas. Essa é a principal razão pela qual eu procuro alternativas em relação àquilo que Deus fala. Porque eu acho assim que a vida é minha toma conta eu. então, a despeito do que Deus está falando, eu tenho uma alternativa aqui que é melhor que a vida. Efésios 4, 17 a 19. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. eles estão desconecidos no entendimento separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao envelhecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade eles se entregaram à depravação comentando com aridez toda espécie de impureza. ou seja, a mente deles foi de tal forma contaminada que a mente habitual pende para os hábitos ruins e eles nem se percebem disso. Então, a sensibilidade nossa em relação ao pecado ela pode ser extremamente enfraquecida na medida em que eu tenho maus hábitos na nossa mente habitual. e por último só para a gente poder sair para o intervalo Tiago 1 de 3 a 16 Tiago 1 de 3 a 16 quem achou por favor faz o mesmo. Quando alguém for tentado eu não diga essa tentação vem de Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tem que viver. as pessoas são tentadas a solução a trair para enganar todos os seus próprios novos erros. Então, os erros falam que o pecado nasce. O pecado quando já está maduro é tudo na morte. Não se engane nos últimos irmãos. Olha só, é ou não é que a nossa mente o tempo todo procura culpado? Aí eu pequei aqui, mas também minha esposa me tirou do sério. E muitas vezes a gente responsabiliza inclusive de próprio Deus. Eu roubei, mas porque Deus não tinha um emprego. Então, esses são quatro aspectos da nossa vida que levam a nossa mente executiva a buscar alternativas em relação àquilo que Deus fala na sua palavra. Na origem dos hábitos há uma necessidade legítima sendo atendida, só que de uma forma errada, a revelia de Deus. Temos dentro de nós a inclinação para o pecado que nos faz acreditar que temos direito de estar no controle das nossas orientas. maus hábitos colocam a mente executiva e a mente habitual em conflito, levando-os à perda de sensibilidade. Então, eu começo a achar que é normal, afinal de contas, todo mundo está fazendo. Gente, educação de filhos. Olha o que está acontecendo com as crianças. As crianças hoje estão descontroladas. mas tem tanta gente fazendo e eu acho que está legal, acho que está tudo certo. A nossa mente desenvolve mecanismos de defesa como a negação, racionalização e transferência de responsabilidade. Então, a gente começa a justificar os nossos erros com base em algo que outra pessoa fez. Esse daqui, inclusive, é a síndrome de Gabriela. Não, eu sou assim mesmo, não tenho como mudar. Então, dá para perceber o seguinte, adquirir bons hábitos é algo que está profundamente ligado a algo distante das boas intenções. Concordam com isso? A conclusão desse período tem que ser essa. Se eu vou adquirir um hábito, não basta simplesmente eu fazer uma planilha, sabe? Meta smart. Você já viu isso? Smart, é mais do que isso. Porque a mudança, pessoal, de hábitos que são dados que de fato valem a pena não é de fora para dentro. É de dentro para fora. E a gente só consegue adquirir bons hábitos se aquilo que está dentro de nós, se o nosso coração estiver encharcado de Deus. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então, pessoal, o que a gente conclui de tudo isso que a gente refletiu na primeira aula, né? Adquirir hábitos não é algo natural. Exige da nossa parte esforço. A despeito que nós temos por graça recebido tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da nossa fé. Essa que é a nossa mensagem, né? Então, vamos começar a falar de como adquirir hábitos. Existe uma boa notícia, duas boas notícias. Primeiro, nenhum hábito é fundamental para a nossa sobrevivência. O hábito não está ligado à sobrevivência. Ele está ligado a questões de como você lida com a sua própria vida, mas não sobrevivência. Sobrevivência é a respiração, alimentação, essas coisas. Podemos utilizar o mesmo mecanismo que desenvolve hábitos ruins para desenvolver hábitos bons. É o mesmo mecanismo. Então, é algo que a gente tem bastante familiaridade. Então, olha só. Quais são os hábitos basais na vida de um cristão? Quais são os hábitos que, de fato, nós precisamos ficar atentos porque esses hábitos eles alinham todos os outros. Então, é interessante porque, muitas vezes, nós estamos fazendo aqui propósito de criar hábitos que, se você não ajustar esses que estão aqui, não vai valer a pena. Então, são quatro, basicamente, que é o estudo da palavra, a oração e a experiência com Deus devem nos levar ao louvor e à comunhão. São quatro hábitos que todo cristão precisa ficar atento para adquiri-los e para cada vez mais melhorados. Qualquer outro hábito que você esteja pensando e não tratou desses antes, você não consegue ter hábitos bem enraizados. Vamos abrir em Colossenses 1, de 9 a 10. Quem achou, por favor, pode ler. Colossenses 1, 9 a 10. Quando eu falei aqui a respeito do 5 a 1, eu lembrei do Chico. O Chico falava assim, vocês têm que prestar atenção no que eu penso, não no que eu falo. em Colossenses 1, 9 a 10. Quem achou, por favor, pode ler. Percebe, para mim, um dos verbos que chama a atenção desse texto que é o transbordês. Sabe por quê? Qual que é a ideia que você tem do transbordar? Não parece aquele balde que você começa a colocar água e ele começa a jorrar? Olha só o nível de conhecimento que o texto nos instrui a ter. Que transbordês de todo conhecimento. Gente, transbordar é a ideia de abundância. E sabe qual é a imagem que para mim fica muito clara nessa passagem? É como se nós tivéssemos um balde no nosso cérebro e você começa a colocar tanta água dentro dele que ele começa a transbordar e isso vai para o seu corpo todo. Então, quando a gente fala de comportamento, quando a gente fala de hábito, é como se aquilo que está dentro da nossa mente de tal forma fosse abundante que meus atos, as minhas atitudes refletem aquilo que está dentro do meu coração. Outro texto que fala disso, Tiago 1, 25. Quem achou, por favor, fale. atentamente. O pessoal não é ter uma ideia do que Deus fala, mas é olhar para a palavra de maneira atenta, no detalhe, com entendimento. o padrão para que a gente possa lidar com a palavra de Deus é muito maior do que simplesmente vir à igreja, frequentar uma coenonia. É se aplicar, é adquirir o hábito de se aprofundar na palavra de Deus. Tiago 5, 17. Está pertinho aí do endereço, não é? Tiago 5, 17. Elias era o quê? Como? Nossa. Quando a gente olha para Elias, pode nos passar a percepção de que você faz, não, mas ele é Elias, eu sou eu. E a palavra deixa clara que Elias era homem como nós. Se ele era homem como nós e teve as oportunidades e experiências que teve com Deus, o que nos impede de vivermos experiências fantásticas com Deus? Transbordando de todo conhecimento. atento à palavra. Isso, pessoal, produz louvor. Então, quando a gente fala aqui a respeito do escudo da palavra e a oração traz comunhão com Deus, isso redunda em louvor, independente das circunstâncias. E esse louvor deve nos levar a uma comunhão com os nossos irmãos. percebem? Os hábitos saudáveis, eles estão interligados. E a origem de tudo está no conhecimento da palavra. Por isso que o entendimento é algo que deve ser buscado não para que a gente tenha uma noção do que Deus fala, mas que a gente possa viver experiências como Jó relata no seu, quando é relatado na história de Jó de que antes meus olhos te viam. Agora, como é que é? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Esse é o padrão que a gente deve perceber. E isso não é com hábitos rasos do estudo da palavra e nem com hábitos rasos na oração. Isso é conseguido através de dedicação, através de empenho, esforço. Lembrando que graça é ausência de mérito, não de esforço, mas de mérito. Então, vamos lá. Três passos iniciais para cultivar bons hábitos. Vamos abrir em Colossenses 3. Colossenses 3, primeiro versículo. Quem achou, por favor, pode ter. Portanto, não se sentava com risco, dediquem-se às coisas que são do alto. Não se sentava a direita de Deus. Vamos lá. Isso. Então, ele está falando dediquem-se, né? Na sua versão está dediquem-se, né? Na versão que eu peguei está o Buscai. Então, olha só como que é interessante. Já que Cristo morreu, fez a obra, agora, o que você tem que fazer? Dedique-se ou Buscai. Na sequência, nós vamos ver aqui, que é em Colossenses 3, 2. Você pode continuar a ler, por favor, o versículo 2? Quem segue na escuridão do alto, não nas quais são a vida da terra. Ou seja, eu aceito a Cristo, eu começo a buscar, e eu começo a pensar. Esse é o desenvolver a mente de Cristo, cuidando de convicções e das crenças. E aí, o último trecho que está no... Aí, pode ir até o 14. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão massiva, desejo maligno, garbareza, que é meu atrevo. Com essas coisas, é que vem aí de Deus. sobre os filhos de provediência. Ora, nessas mesmas coisas, andaste a vossa também, no outro tempo, quando viveis ela. Agora, porém, despojai-nos, igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem de cena que eu posso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos desquistes do velho homem como consul dos feitos. E vos desquistes de outro homem e se refar para o pleno conhecimento sobre a imagem da vida de outro, no qual não pode haver prego em judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, filho. Porém, Cristo é tudo em todos. Percebem? Então, nós temos uma sequência que está colocada aqui em relação ao nosso comportamento. Primeira coisa é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, certo? A partir de que eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, o que acontece? Eu busco. Depois que eu busco, eu penso. Depois que eu penso, eu executo. Então, existe uma sequência para que a gente fale de comportamento, porque o fazer é o comportamento que está ligado ao hábito lá no início que nós vimos. Qual que é a nossa responsabilidade para adquirir bons hábitos? Buscar, pensar e, consequentemente, executar. Essa é a sequência que está colocada nesse trecho da Bíblia. Então, eu queria pedir para que a gente pudesse reunir em pequenos grupos, quatro pessoas, duas pessoas no máximo, para que a gente possa fazer algumas orações. Pode ser? Então, rapidamente, reúne aí três, quatro pessoas de uma forma que for mais conveniente para você. que for mais a primeira oração que eu gostaria que vocês fizessem em grupo é, não darei nenhum passo se a presença de Deus não for comigo e se isso não contribuir para a sua glória. Orar por isso. Praticar a oração pedindo para que você seja capaz de não dar nenhum passo se a presença de Deus não for contigo e se isso não contribuir para a glória dele. Vamos orar? Rapidamente, uma oração aí para a gente poder ... O que é o que é o que é o que é? Ok? Beleza. Olha esse texto aqui que está em 2ª... 1 Coríntios 10, 31. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos não buscando o meu próprio interesse mas o de muitos para que sejam salvos. Então, a segunda oração é procurarei agradar a Deus em tudo o que eu fizer. Vamos orar? Obrigado. Obrigado. Ok? Então, esse primeiro aspecto, essas duas orações, tem a ver com o buscar. Agora nós vamos fazer mais duas orações que têm a ver com o pensar. O texto que está em 1 Coríntios 2,16, ele diz o seguinte. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, vamos orar para que a gente possa enxergar todas as coisas a partir do alto, empregando a mente de Cristo no nosso dia a dia. Vamos orar? Então, vamos orar para que a gente possa enxergar todas as coisas a partir do alto, empregando a mente de Cristo. Então, vamos orar para que a gente possa enxergar todas as coisas a partir do alto, empregando a mente de Cristo. que a gente possa enxergar todas as coisas a partir do alto, empregando a mente de Cristo. Então, vamos orar para que a gente possa enxergar todas as coisas a partir do alto, empregando a mente de Cristo. Ok? Segunda oração é relacionada ao Pensai. O texto é Filipenses 2,5. Tem de em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usufação o ser igual a Deus. Que a gente possa avaliar todas as circunstâncias, empregando a lógica de servo e de filho de Deus. Vamos orar? Vamos orar? Obrigado. Obrigado. Ok? Então nós já oramos por buscai, por pensai. Agora nós vamos orar pelo executai. O texto está em Romanos 6,13 e o texto diz o seguinte. A nossa oração é que a gente possa oferecer o meu corpo, falar, olhar, agir, caminhar, a Deus como instrumento de justiça. Vamos orar? O texto está em Romanos 6,13. Ok? Então, primeira oração do executai e segunda oração do executai. O texto está em Mateus 7,12. O texto diz assim. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeio a vós mesmos também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Então que a gente possa orar para que a gente procure fazer ao próximo tudo o que eu gostaria que fosse feito comigo. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Ok? Então vamos lá Quais são as três fases que a gente tem para criar um hábito? Primeira? Buscar A segunda? Pensar A terceira? Executar Olha que interessante esse exemplo aqui Podem voltar nas cadeiras A gente está falando aqui de pleno conhecimento Certo? Vamos traduzir isso em termos de tempo? Vamos pensar assim Uma semana tem 10.080 minutos Se eu não errei no cálculo Mas acho que tem O culto O culto não é a mensagem Ela dura 45 minutos Principalmente foi o Fernando O Fernando é 45 cravado A escola bíblica de adultos É 80 minutos considerando os dois períodos de aula Uma coenonia que você frequente De aula mesmo É ali em torno de uma hora Não é? Se a gente somar tudo isso daqui Nós estamos falando de mais ou menos 1.8% Do tempo Que você tem Será que isso é pleno conhecimento? De coração Eu espero que nem eu Nem Nenhum de vocês Passe pelo que está descrito em 1 Coríntios 3 De 1 a 2 Paulo diz assim aos Coríntios Eu porém Irmãos Não vos pude falar Como a espirituais E sim como a carnais Como crianças em Cristo Leite vos dei a beber Não vos dei alimento sólido Porque ainda Não podiais suportá-lo Nem ainda agora Podeis Porque ainda sois carnais Que Deus nos livre De viver uma vida Com base em leitinho Que Deus nos livre disso Porque Não é só o conhecimento Mas são as experiências Que a gente pode desfrutar com Deus E que a gente abre mão Por não cultivar bons hábitos Em períodos difíceis da vida O que vai contar Nessa vida É o quanto você conhece de Deus Em situações difíceis A profundidade Do teu relacionamento com Deus Vai fazer com que as circunstâncias Sejam mais Ou menos difíceis Passar por situações difíceis Cientes da presença de Deus Comunhão com Deus É muito diferente Quando A Bíblia diz que Aprendi A viver contente Em toda E qualquer situação Eu aprendi Que está contando ali Não é algo natural Buscai Pensai Executai Isso faz com que a gente adquira Bons hábitos Deixa eu só ver aqui Um outro texto Faz sentido isso Deixa eu só conferir aqui Agora Falando um pouquinho De hábito ainda Se não está na tua agenda Não vai ser feito Trazendo isso Para uma questão mais prática Nós Por uma Deliberação de Deus Vivemos sujeitos ao tempo E o hábito E o hábito Ele consome tempo Não tem hábito Que não consuma tempo Então Quando a gente fala A respeito Da aquisição De bons hábitos Isso está diretamente Ligado com a tua agenda Se você não coloca isso Se você não coloca isso No tempo separado Para você fazer Naturalmente Não vai acontecer Porque lembra Nós estamos na mente Executiva Ainda Quando você fala De melhorar De adquirir um bom hábito Isso ainda está na mente Executiva Em que você precisa Tomar decisão De fazer Ela não está incorporada Ainda no seu dia a dia Então Isso precisa constar Na sua agenda Agenda mesmo Tem pessoas Que lidam bem Com A aquisição De rotinas Sem o papel escrito Se não é o teu caso Na tua agenda Tem que estar Marcado lá Hoje você tem Tanto recurso Para isso É celular Que toca Então Eu vou cultivar O hábito Do estudo bíblico Isso tem que estar Separado na sua agenda Porque senão Não vai acontecer E vou dizer mais Às vezes Mesmo estando Na sua agenda Corre o risco E você não fazer Aí você imagina Se você nem Fizer isso Sabe Então A gente tende A colocar Aquilo que é do mundo Aquilo que é secular De uma maneira Muito organizada E o que é espiritual Que de fato Tem valor E que inclusive Vai refletir Em todas as nossas Atitudes do mundo A gente fala assim Ah Na hora que der Eu vou fazer Não Precisa de disciplina Lembra que eu Citei do exemplo Da corrida Corrida é muita disciplina A gente até brinca Lá em casa Você chega em casa Se você sentou No sofá Você não vai treinar Porque você está cansado Você teve um dia cheio Não é que estava de férias E agora vou correr Não Você está ali no dia a dia E para quem está começando Como é o meu caso Estou reiniciando É muito difícil É muito difícil Preguiça Para nada E não é diferente Com as coisas espirituais O nosso corpo Eu acho que isso Ilustra muito Essa questão da guerra Entre o velho homem E o novo homem É muito disso Sabe De você se propor A ler a Bíblia E aí surge um problema Alguém te chama Sabe Tem muito a ver com isso E a nossa mente O tempo todo Procura justificar E apresentar para você Alternativas melhores Do que isso da vida Então Tem que vir para a agenda Para que a gente Possa Caminhar Para uma vida Que Já Que faz sentido Em 2 Timóteo 2,4 Quem puder Por favor Abelar 2 Timóteo 2,4 O que que O que que esse texto Diz para nós Quem nos alistou Deus Certo Nós temos que ter O foco voltado Para agradar Quem nos arregimentou Porque As distrações São imensas E nós temos que manter A nossa convicção Firmada No eterno Deuteronômio 1,8 Não, desculpa Daniel 1,8 Daniel 1,8 Resolveu Daniel Firmemente Não Contaminar Se não 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 Buscai Quando ele tem Essa convicção Em que ele Definir Eu não vou Me contaminar Isso está baseado Numa convicção Firmemente De quem é Deus E de quem ele é Na essência Da questão A gente poderia Arrumar inúmeras Justificativas Para que ele pudesse Comer da mesa Do rei Mas o que ele fez Por convicção Ele falou Não vou fazer Correndo isso Porque aqui Talvez a gente Não tenha uma dimensão Exata Do que significava isso Mas ele corria Risco de vida Como que ele vai Desobedecer Risco de morte Como que ele vai Desobedecer A uma determinação Do rei Então não era Simplesmente Falar assim Que nem algumas Crianças Falaram Não vou comer Não, não é isso É muito além disso Lembre-se Que na antiguidade A refeição Era sinônimo De comunhão Não é? Então Convicção Daniel 6 10 Quem puder abrir Por favor Daniel 6 10 Quando Daniel soube Que o decreto Tinha sido publicado Foi para cá Para seu quarto No andar de cima Onde as janelas Davam para Jerusalém E ele fez Como costumava fazer Três vezes por dia Ajoelhava e orava Agradecendo ao seu Deus Mente habitual Porque ele era o hábito dele Era o costume dele E por um decreto Do rei Ele não ia alterar aquilo Que ele tinha convicção De que era o certo Então muitas vezes Quando a gente fala A respeito de rotina A respeito de De agenda Lembre-se Que isso tem que nascer De uma convicção firme De quem é Deus E de quem é você E isso tem que ir Para sua agenda Essa convicção Tem que ser repletida Na sua agenda Então Quando a gente fala A respeito de comportamento O comportamento Que vira hábito Ele é De dentro para fora E não de fora para dentro Consequentemente Eu tenho que cuidar Do meu coração Fazer ele transbordar De todo o conhecimento Para que isso possa refletir Nos meus comportamentos E nos meus hábitos Oi Eu acho que uma coisa Interessante Que a gente tem que ter Como clareza As coisas de Deus Não podem ser negociadas Até para que isso se torne um hábito Que você tenha Toda O abrir mão De um monte de desejos Que você tem Para que a gente tem que ter As coisas de Deus E negociadas Na nossa vida A gente começa A ter essa cultura E para ter também mais Força para lutar Com as distrações Corretivas E um hábito Que era Daquilo que o Daniel Você era A fé E ele era E você E outra Uma outra Dimensão Que eu acho Que tem 100% A ver com o que você falou A gente está vendo Aqui um exemplo De Daniel Que estava lutando Contra alguma coisa Que era externa a ele E as nossas lutas Que a gente tem Com a gente mesmo Nesse aspecto De negociar De saber Quem negociar Quando a gente está lutando Contra nós mesmos Contra a nossa natureza Pecaminosa Que te dá sono Na hora da oração Que te dá preguiça Na hora de ler a palavra Acho que é bem isso Muito Não, está em paz Está em paz Você trabalhou muito hoje Hoje pode ficar sem ler É bem isso mesmo Então, na base do comportamento Como esses Que Daniel teve Que a Bíblia nos traz Como exemplo Está uma profunda Convicção Da presença De Deus E é interessante Porque Piedade Na origem Da palavra A melhor definição Seria Consciência Da presença De Deus Então, quando você fala De ter uma vida Piedosa É uma vida Que o tempo todo Sabe que Deus Está ali É interessante A gente pensar nisso Que a piedade É a consciência Da presença De Deus Em todos os momentos Da nossa vida Isso deve nos levar A uma convicção Tal Que me permita Desenvolver bons hábitos Bom Toda vez que a gente Fala de hábito Isso se traduz Em duas esferas Ou você vai Desenvolver uma rotina Ou você vai cuidar De um projeto A rotina O que que é? É quando você Passa a adquirir um hábito E aquele hábito Se repete Indefinidamente E o projeto É quando você Se dispõe a fazer algo Que tem começo Meio e fim Então, por exemplo Você pode ter um projeto De ler a Bíblia Num ano Vai ter começo Meio e fim Ou você pode Falar o seguinte Eu vou ler a Bíblia Por X tempo Todos os dias Percebe a diferença? Uma é rotina E outra é projeto Mas as duas Tem que estar na agenda Se não tiver na agenda A chance de não fazer É muito alta Então Quando que o hábito É integrado A mente habitual? É no momento em que Encharcamos a nossa mente Da palavra de Deus E esse bálsamo É derramado Por todo o nosso corpo Aqui é o ponto Em que o hábito É incorporado A nossa conduta E é quando ele passa A fazer parte Da nossa mente habitual Então O segredo Para bons hábitos É se encharcar Da palavra de Deus Esse é o primeiro passo Então Se nós pudermos abrir Colossenses 3 Colossenses 3 De 1 a 11 Portanto Se fosse ressuscitado Juntamente com Cristo Está em as coisas Lado alto Onde Cristo vive Acertado A direita de Deus E sai nas coisas Lado alto Não nas que são Aqui da terra Porque no resto E a vossa vida Está oculta Juntamente com o Cristo E Deus Como o Cristo Que é a vossa vida Se manifestar Então nós também Sereis manifestados Com ele em glória Até Até once Fazei Não mentais uns aos outros Uma vez que é do desfícito Do velho homem Como seus feitos E no ser desfícito Do novo homem Que se refaz Para o pleno conhecimento Segundo a imagem Daquele que o criou No qual não pode haver Grego nem do meu Circursisão Nem circursisão Bárbaro Cita Escravo Livre O negro Cristo É tudo Em todo Colossenses 3 De 1 a 11 Guardem esse texto E se vocês Puderem meditar nele Durante a semana Eu acho que tem muito ganho Basicamente ele vai falar Da salvação Busquem Pensem E executem O executem Está baseado em duas Em dois Dois conceitos O despojar E o revestir Que é A possibilidade Que nós temos De abandonar Hábitos ruins Para adquirir Hábitos bons Lembre-se que hábitos Eles não são eliminados Eles são substituídos Então Você pode trocar Um hábito ruim Para um hábito bom O mecanismo É exatamente o mesmo Mas começa na decisão E na convicção Daquilo que é importante Para o desenvolvimento Da sua vida Com Deus Lembre-se também Do seguinte A vida eterna E o teu preparo Para desfrutar Da eternidade É do momento Em que você aceitou A Cristo Como seu Senhor E Salvador Até o dia Em que ele te chamar Ou ele voltar Vocês já pararam Para pensar Que esse curto espaço De tempo Comparado Com a eternidade É o período Que Deus nos concede Graciosamente Para desenvolver Para desenvolver A nossa fé Depois dessa janela De desenvolvimento Não haverá mais Isso deve trazer Para nós Um sentido de urgência Porque o tempo É curto Quando que a gente Produza Pai Os frutos E deve Ajuda cada um Aqui Na sua caminhada No desenvolvimento Da sua fé Que possamos Desenvolver Bons hábitos E que isso Pai Reflita Na nossa comunhão Agradecemos Mais uma vez Por essa palavra Por essa manhã E pedimos Que o Senhor Esteja conosco Em nome de Jesus Amém